Não é curar Preto e pita, rado lá do mar Dupi santu curar Preto e pita, rado lá do mar Dupi santu curar Não vai companhia 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 Preto e pita, rado lá do mar Dupi santu curar Preto e pita, rado lá do mar Dupi santu curar Não vai companhia Dupi santu curar 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 Obrigado.